A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos, capítulo 12, versículos 13 a 17. Naquele tempo as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram disseram a Jesus, Mestre, sabemos que Tu és verdadeiro e não das preferência a ninguém. Com efeito, Tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dizem-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu, por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou, de quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam, de César. Então Jesus disse, dai pois a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. O que é de César e o que é de Deus. Antes de dar qualquer coisa para César, antes de pagar os impostos, antes de contribuir com a sociedade, coisas todas possíveis e podem ser reguladas pelas leis. Mas o que é de Deus é o coração humano. Essa é a coisa mais importante. A Deus o que é de Deus. O seu ao seu dono. E nós fomos criados por Deus, nós somos filhos dEle, nós somos amados por Ele. E portanto é necessário, nos coloquemos continuamente nessa atitude de saída de nós mesmos, para amar a Deus e para amar o próximo. Começando a fazer com que o nosso coração, pertença somente a Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. É a palavra de vida eterna.